Estimados membros do Conselho do Riacho, esse é o túnel. Além dessa fronteira, está o outro lado do riacho. Um riacho diferente do nosso. Onde crianças recebem ordens de como brincar de um rei tirano que quer dominar tudo o que consideramos sagrado. Ah, me pompe. Quão ruim esse rei pode ser? Ele é da realeza e isso é quase tão bom quanto ser rico. Ah, ele é péssimo. O quê? Quem é esse? Ah, colegas membros do Conselho, gostaria de formalmente apresentar o poncho verde. Ele vem fazendo a guarda no túnel silenciosamente, garantindo que as forças do rei não invadam e ameacem nossa brincadeira. É, de nada. É, e... oi. Manda ver, Omar. Você consegue. Beleza. Vocês precisam entender o quão perigoso esse rei pode ser. Então vamos voltar ao passado, ao início do reinado dele, quando ele foi coroado rei. O que significa que não será mais socialmente aceitável eu brincar no riacho. Eu sei, eu sei. Acalmem-se. Mas nada temam. Nossos inimigos não terão tempo de celebrar. Porque hoje, passo a coroa para o próximo rei. Meu irmãozinho. Rei Xavier! Qual parte da missão secreta você ainda não entendeu? Para tudo. Achei que você fosse o poncho verde. Quem é essa outra garota? Ah, isso foi antes dele se tornar o poncho verde. Ah, é a história da hora da origem dele. Isso. Naquela época, eu era só o Omar. Eu passava meu tempo no riacho com a minha melhor amiga, Maya. Até que o Xavier entrou nas nossas vidas. Ele nos colocava um contra o outro para decidir quem seria o melhor amigo dele. Achei que a gente tinha se entendido, mas a Maya me apunhalou para as costas. Maya! Eu fui forçado a fugir. E foi assim que eu conheci ela. Enquanto isso, Maya se tornou... A nova comandante dos Cavaleiros Florais. Abraço direito do rei. A faz tudo, a bola de ouro. A número dois geral, ela é VIP. Que é VIP com B de bro pra todo mundo. Você sacou? Apresentando a melhor nova amiga do rei, Maya! Aí, se liga, eu sei que tá cheirando peixe frito. Mas é só porque a minha mãe faz eu trazer peixe frito pra comer de lanchinho aqui no riacho. Ah, eu não acredito. A gente era melhor amigo. Rolava até um aperto de mão secreto. Ela esticava a mão, aí eu esticava a mão, aí as nossas mãos se encontravam. E a gente mexia pra cima e pra baixo, aí pra cima e pra baixo de novo. É, isso é só um aperto de mão. Quem te disse isso? Ah, agora não importa mais mesmo. Por que ela me traiu desse jeito? Não é óbvio. Ela queria se sentir descolada. Beleza, agora de volta pra mim. Quem é que quer balinha de graça? Vamos, Randy. A Diana tá esperando. Ela não pode saber que a gente anda com pré-adolescentes. Vai, 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 vai. Sai da frente, pivetaiada. Agora eu tô no ensino médio e ninguém vai me menosprezar. Anda, a gente precisa treinar. Procurados, não confie. Ah, errou de novo. Ainda tá pensando na sua amiga? Tipo, se ela quer respeito, nunca vai conseguir isso andando com o rei Xavier. Ela deve se arrepender de jurar ser a melhor amiga dele. Eu aposto que ela quer sair, mas tem vergonha de admitir isso. Me escuta, Omar. O desejo de ser descolada pode mudar uma garota. Você não é o primeiro a levar um gelo de uma amiga. Não é o jeito da Maya. Se eu conseguisse conversar com ela ou me comunicar telepaticamente com ela. Ah, e com balinhas também. Ou só falar com ela, sei lá. Omar, escuta. Só porque ela esqueceu quem ela é não significa que você precisa esquecer. Uhul, doces! Eu espero que tenha gominhas. Ei, aonde é que você tá indo? Eu vou brincar com a justiça.